Fala galera meu canal, tudo bem com vocês? Tem mais um vídeo aqui pro canal, e galera Hoje eu tava, né Navegando na internet e eu vi A comunidade do Tio San, né O canal de zoeira, de anime e tudo mais Eu tava lá, olhando os vídeos E aí, eu fui na comunidade E encontrei essa publicação Aqui que eu vou mostrar pra vocês agora Na hora que eu vi isso, mano Eu fiquei surpreso, porque eu sou Inscrito no canal do Anime Forever Né, do Fred e tudo mais Só que, putz, eu não acompanhei todos os vídeos Mas, caraca, mano Olha que eu vi isso, eu fiquei, caramba, mano, o cara Foi hackeado, e cara Todo mundo que tá no YouTube, corre um certo risco Entendeu, eu acho isso um bagulho Complicado, porque o próprio YouTube, às vezes ele é um vilão Pro criador de conteúdo, por conta de Todas essas regras dele E tudo mais, a mudança Do algoritmo, direito autorais Tem muita, 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 muita Coisa que é complicada Pro um criador De conteúdo, entendeu, ainda mais de anime Cara, porque eu já tomei Strike aqui no canal Por conta de vídeo de anime E tudo mais, o YouTube cortar O alcance e tudo mais, por conta Né, de direitos autorais e todas as coisas Né, que é o YouTube Quem é criador de conteúdo Sabe do que eu tô falando Enfim O problema aqui, né Do Anime Forever Não foi nada assim Envolvido muito com o YouTube Assim, nesse ponto Que eu tô te falando Porém Esse negócio de hackeamento É realmente complicado Porque tem vários canais grandes Que foram hackeados Entendeu Um dos maiores canais do YouTube É Brasil Atualmente É o Enderson Nunes E lá atrás Ele perdeu um canal Hackeado, entendeu Então Meio que as pessoas Correm esse perigo Obviamente Acontece com Não acontece com tanta frequência Assim, mas Sabe É realmente O bagulho Que eu fico com medo Porque Meio que todo mundo Tá exposto a esse problema Entendeu Então Me deixa realmente Sabe Tenso E eu tô no YouTube Vai fazer 3 anos Eu nunca cresci Tudo mais Isso aqui Cara Perder um canal Com certeza É complicado Porque eu já tive um canal Antes Desse aqui Na verdade Eu tive uns 3 4 canais Sei lá Eu fiz muito canal Na minha vida Só que Tipo assim Só esse aqui Que eu foquei mesmo Tudo mais O primeiro canal Eu Fui banido do YouTube Acho que Por direitos autorais Tudo mais Tem um vídeo no meu canal Explicando É o meu primeiro vídeo Desse canal Enfim Além de tudo isso Tem o perigo do hackeamento Mano Eu fico com medo Às vezes Quando eu penso Nessas coisas É realmente tenso Mas enfim O Fred do Anywherever Foi hackeado E ele criou um canal 2 Agora né Um canal secundário Na verdade Ele já tinha um canal secundário Que era um Que ele postava Vlog e tudo mais Só que agora Ele perdeu O canal principal dele Que era de anime E agora ele teve que criar outro Tá sacando Então O vídeo que ele postou lá Ele visivelmente Estava triste Preocupado E tudo mais Tá gravando Tá gravando Então na ação Já é a milésima vez Que eu tento gravar Eu acho que Umas 20 vezes Eu tentei gravar E eu não tô conseguindo Falar o que eu quero Porque eu não tô Com cabeça boa Não tô conseguindo gravar Não tô conseguindo conversar Eu acho que vocês vão me entender Acho que vocês vão entender Como eu tô psicologicamente Nesse exato momento Eu tô com muito medo Do que vai acontecer Comigo agora Do que vai acontecer Comigo em relação ao YouTube Agora Muito medo mesmo Então É realmente complicado Perder um canal grande Cara Entendeu Todo o trabalho De anos Cara Eu com 700 inscritos Afinal de contas Obrigado Todo mundo Se inscreveu Nos últimos dias Obrigado Pelos 700 inscritos Se eu tivesse perdido Meu canal Agora Cara Não sei se eu continuaria Porque é realmente complicado Muito Muito complicado Se eu tivesse um milhão Com certeza Eu ia continuar Porque eu já teria um público E tudo mais Afinal de contas É uma coisa também Que o Fred falou No vídeo dele É que ele Precisa do canal E depende do canal Pra sobreviver Entendeu Ah Fred O que aconteceu com o outro Foi hackeado O YouTube vai te devolver Fred Pode ser que sim Mas pode ser que demora Até 5 meses Teve amigos meus Que demoraram 5 meses 4, 3 Pra ter o canal de volta Como que eu fico 4, 5 meses Sem fazer nada Se eu dependo desse canal Pra pagar minhas contas Então com certeza Eu continuaria Só que realmente É complicado Psicológico Você fica triste Na moral Então Eu sabe Eu só espero que O Fred possa Ficar bem Entendeu Porque esse negócio É realmente complicado E afeta um pouco O psicológico E eu gostaria Que a galera Pudesse se inscrever No canal do Fred Eu sei que eu não tenho Um público muito grande E tudo mais Isso aqui Eu achei interessante Falar sobre isso aqui Entendeu Então caso você goste De anime Vai no canal do Fred O link tá na descrição E também No primeiro comentário fixado E basicamente É isso que eu tenho a dizer Eu espero que Se o Fred Se o Fred Dificilmente Mas se o Fred Vê esse vídeo Cara Na moral Você foi uma inspiração Pra mim Cara Porque Lá atrás Eu não conhecia Todos os canais de animes Entendeu E os canais de animes Que eu via Eram pequenos Entendeu Então Ver que tinha um canal Grande no Youtube Fazia com que eu pensasse Pô Na moral Posso crescer Entendeu Obviamente Tem outros canais Grandes E tudo mais Só que realmente Eu me esperei no Fred Em alguns vídeos Que eu fiz aqui no canal Então É isso que eu tenho a dizer Fred Espero que você fique bem Então galera Basicamente É esse o vídeo Deixa o like E se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Comenta aí sua opinião Sobre todo esse assunto E tudo mais E é isso E até a próxima Amém